Música Galerinha, clica no sininho aí pra dar aquela força Porque o Youtube desde o começo do ano ele implantou um método novo aí dos vídeos aí galera Então deixa aquele like aí nos vídeos do canal Clica no sininho galera aqui, clica no sininho O sininho vai estar aqui ocasionais Ou seja, nem todos os vídeos que eu lanço pra vocês tá chegando Vocês tem que clicar aqui, clica lá no sininho E clica aqui todos pra receber notificação de todos os vídeos que eu mando Porque se vocês deixar aqui, vocês não vão receber notificações Tem muita gente reclamando Então clica no sininho, clica aqui, dá um salvar E beleza, já tá tudo certinho, beleza? Então esse era o recadinho rápido pra vocês Fiquem com o jogo, valeu Salve, salve galera aqui que curte o meu canal Aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo mais um vídeo pra vocês De Dragon Ball Xenoverse 2 Vamos continuar nossas batalhas aleatórias Só lembrando aquele Ultra Mega Powered Furujim Já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Se não é inscrito, se inscreve Se é inscrito, compartilha aquele gostei Se inscreve no canal Clica no primeiro link na descrição desse vídeo galera Vai lá no canal, se cuidar no canal Reserva que eu criei Se inscreve lá, dá aquela força, curta os vídeos, compartilha tudo E vamos para a partida de hoje E hoje vamos jogar com Android 13 Pra vocês que não conhecem o Android 13 galera O Android 13 Ele aparece no filme dos Dragon Ball Então vocês tem que assistir um filme O filme do Dragon Ball Não lembro o nome ao certo Mas vai lá e procura que ele é o do filme, beleza? Vamos ver quanto é que aqui Tem que ser uma... Pra igualar mais ou menos aqui Como ele se trata de um Android Deixa eu ver se tem um... O Android 13 Eu acho que não tem um Android... O... Ele transformado, não vai ter Deixa eu ver qual que é o super poder dele Beleza, então... Android 13 vs... Android 17 do Dragon Ball Super, velho Vai ser um... Vai ser uma batalha legal Vai ser uma batalha legal Deixa o link aí, velho Que ajuda bastante Compartilha o vídeo aí Que também ajuda muito E vamos lá Android vs Android Android 13 vs Android 17 Vamos ver o que vai rolar, velho Deixa nos comentários o que vocês estão achando aí Das nossas partidas de Dragon Ball Xenoverse 2 O problema dele é que ele é lento, velho Ele é bastante lento Boa O bom dele é que ele carrega Ao contrário dos outros Android Ai, caramba, deu ruim, deu ruim, deu ruim Ai, deu ruim, deu ruim, deu ruim Ai, deu ruim, deu ruim, deu ruim Ai, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim Sai daí, velho Sai daí, velho Boa, boa Agora vai, não é possível Mano, o cara Chegou a pede Ai, caramba, velho Que treta, mano Chapelão, velho Para, para, para Vai, levanta, Diogo Boa Boa Caramba, que treta, velho Mas ganhamos aí, velho Nossa, primeira vitória, vamos para o próximo Foi treta, foi treta, vamos lá Vamos peitar triângulo aqui Quatro E slope aí, aleatório, vamos lá Curirinho, velho Pera aí, eu vou com o Curirinho, mas vamos ver uma outra roupa para ele Eu quero uma roupa toda arregaçada, essa aqui Não, me custei não Vamos com essa aqui, toda arregaçada Curirinho versus Mr. Satan, velho Essa vai ser uma treta tensa, velho O Curirinho vai se meter Satan, mano Sei qual que é mais retardado É, talvez o Curirinho morra de novo, né Quem manja Dragon Ball vai saber do que eu tô falando O Curirinho vai saber do que eu tô falando Vamos, Curirinho, carrega O bom que dá pra gente carregar aqui, ó Vamos, vamos, vamos Aproveitar que a gente pegou um cara fraco, né Então vamos tentar soltar o especial dele correto aqui Oh, que corno Da hora esse golpe dele, velho Não pegou Ele tá quase morrendo já, velho Que merda Olha ele brisando, comendo um pouco da hora Agora vai, mano Ah, ela é muito fraca Já era, não sei nem graça Ela é muito fraca, velho Vamos mais uma aqui pra não ficar tão curto o vídeo Não O Mitsu Satan é muito fraco, velho Não, não quero ir de novo contra ele, não Vamos lá Seleção de personagens, sim Vamos lá Triângulo Napa Napa, velho O Napa, mano Acho que vai ser da hora O Napa versus Cadê? Cadê aqueles carinha da Força Especial Gnil, velho É Gotter, Botter, eu acho Enquanto o Hikun, velho Napa versus Hikun Mano, acho que vai ser da hora a luta dos dois, velho Napa versus Hikun, mano Os dois são grandão, desengonçado, velho Acho que a luta dos dois vai ser legal Vamos lá Quem vocês apostam aí? No Napa ou no Hikun, velho? Nossa, os dois são muito pesados, velho Os cofres dos dois são muito lentos, mano Carrega Ah, ele deu uma bundada na gente, pedi um Ô, Zika Fugou pra caramba esse cofres dele, velho Nossa, que bica Tô tomando um coro aqui pro Hikun, velho Ah, que droga Nossa, que coro, velho Toma Toma E... Fugou nada, velho Os dois são muito pesados, mano Nossa, velho Nossa, velho Sugou demais Boa Boa E já era, vou perder Tomei um coro aqui pro Hikun, velho Que zica, mano Vamos mais um aí Vamos mais revanche contra o Hikun, velho Tentar de novo Caramba, o Hikun Deu um coro na gente aí, velho Eu tenho que voltar a jogar Dragon Ball, mano Tô totalmente destreinado, velho É porque eu jogo muitos jogos diferentes, velho Então vai confundindo os comandos, velho Os comandos de um já é uma coisa De outro já é outra Errei Errei Não, velho Boa Errei Errei Não, velho Peguei Ai, caramba, mano Tá treta aqui a bagaça, hein Ah, tô na defesa, Joke Olha que é Ah, mano Aí não complica, né, velho Boa Boa Toma, seu verme Pega essa também Ai, errei Boa Toma Toma, arregacei Peguei certinho agora Boa A revanche é nossa, velho Caramba, que treta Então vamos encerrando o vídeo por aqui, galera Deixa aí nos comentários que vocês acharam Muito obrigado por tudo Tamo junto Valô É nóis Fui Tchau, tchau 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 Tchau